Já falaram, esse é o melhor caminho, tenta aqui, se forma, depois faz pós, depois faz mestrado, depois faz doutorado, depois você vai estar pronto para entrar no mercado de trabalho. E essa jornada cansa muito para quem quer se inserir no mercado, sabe? Tem a sua importância, toda essa questão dos estudos é importante demais para quem quer ir se destacando na jornada, no meio do caminho. Só que eu tenho visto muito isso, as pessoas que estão seguindo essa veia acadêmica, mas que na real elas querem entrar no mercado. E aí imagina, já são cinco anos estudando, pós, um a dois anos, um mestrado, mais não sei quantos anos. Depois mais doutorado, cara, você vai entrar no mercado com o quê? Com 30 anos? Se a gente for pegar o Biologia, que são quatro anos, vai que a pessoa faz em quatro anos cravado, mais dois anos de mestrado e mais quatro anos de doutorado, são dez anos estudando, é uma década. Você entra com 20 e sai com 30. É, tá, eu vejo, tá, e é uma opinião muito pessoal, que esse caminho tem que ser totalmente ao contrário, totalmente inverso. Mas quem sou eu, né, na fila do pau? É, tá, eu vejo, tá, eu vejo, tá, eu vejo, tá, eu vejo. E aí E aí